Fala pessoal, empate com gosto de derrota na noite de ontem no estádio Beira Rio, diante do Nacional do Uruguai. Por todo o contexto, por toda a rivalidade envolvida, pelo fato de valer a liderança do grupo e principalmente pelo fato de o Internacional ter a vantagem duas vezes em seu estádio, diante da sua torcida e não conseguir segurar essa vantagem. E eu tenho algumas coisas muito importantes para falar e informar para vocês nesse vídeo. A primeira delas é sobre Mano Menezes. Mano Menezes também definiu este empate como decepcionante. Mas alertou para outro fator que o torcedor colorado já vinha falando desde o Campeonato Gaúcho. Aliás, desde aquele grenal do Campeonato Gaúcho que o Inter levou um gol no final do primeiro tempo e o segundo gol no final do jogo. Mano Menezes ressaltou na coletiva que o Inter fez um gol aos 40 minutos do segundo tempo e não soube administrar. Conforme o treinador do Internacional, falta para o Inter saber parar o jogo, saber cadenciar o jogo. Ou seja, falta para o elenco colorado a malícia do futebol. Aquele negócio que se tu marca no final do jogo, não tem mais que ir para cima. Segurar, apaziguar, parar o jogo, não dar oportunidades para o adversário fazer gol. Que foi o que aconteceu ontem que o Inter acabou levando o empate. Mano Menezes inclusive disse que o Inter tem que trabalhar melhor isto no dia a dia. Ou seja, trabalhar melhor esta maldade, digamos assim, esta malícia de saber parar o jogo na hora que tem que parar o jogo. De saber quando deu, está com a vantagem, fez uns 40 minutos do segundo tempo. Para! Cadencia! Os argentinos inclusive são mestres em fazer isso. Então Mano deixou claro que vai trabalhar melhor isso com o seu grupo de atletas. Outro ponto importante citado por Mano foi Kehler. Por quê? Porque o goleiro do Internacional vem falhando praticamente jogo após jogo. E embora não tenha cometido falhas grotescas nos dois gols de ontem, embora eu acredite que sim, ele falhou. Kehler vem errando jogo após jogo, principalmente na saída de bola. Tem se mostrado um goleiro inconstante. Tem se mostrado um goleiro que não é confiável. Ainda mais para um ano com Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Então Mano ontem foi questionado sobre Kehler e respondeu o seguinte, que não tem que encontrar vilão. Ou seja, deu um jeito de apaziguar a situação para o goleiro colorado. O que sinceramente eu acho certo, o treinador não tem queimar jogador em coletiva. Mas Mano também deixou bem claro que vai manter o rodízio de goleiros. Ou seja, seguir com Kehler em um jogo e John no outro. Segundo o treinador do Inter, ambos são muito próximos tecnicamente. E aí me preocupa. Tá certo que a mostragem que a gente viu do John foi pouca, mas me parece um goleiro muito melhor do que o Kehler. E o John tem no currículo um vice-campeonato de Libertadores da América pelo Santos. A partir do momento que o Mano diz que ambos são muito parecidos tecnicamente. Ou seja, ele vê isto no dia a dia. Vê isto nos treinamentos. Me preocupa, porque Kehler vem se mostrando completamente insuficiente. E agora uma informação importante. Há uma convicção neste momento dentro do Internacional, nos bastidores do Internacional, de que o clube tem que procurar um goleiro mais experiente. Ou seja, o Inter vai atrás de um goleiro mais experiente na próxima janela, que abre no início de julho. E isso, repito, é informação. Não é opinião. Hoje o Inter tem dois goleiros, um de 26 e um de 27 anos de idade. Então há esta convicção de que o Inter precisa de um goleiro mais cascudo. Inclusive o clube chegou a procurar no ano passado o Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, hoje com 35 anos de idade, em fase final de recuperação de lesão. Ou seja, isto já era um plano antigo do Internacional. Já vem desde o ano passado. Mas com as falhas constantes de Kehler, agora há realmente esta convicção. Ou seja, a partir do início de julho, o Inter dará prioridade para procurar um goleiro mais experiente no mercado. Assim como aconteceu, por exemplo, na Libertadores de 2010, no bicampeonato do Inter, quando o Inter trouxe Pato a Bondanzieri. É claro que neste momento não tem nenhum goleiro tão consagrado como era o Pato. Mas sim, há esta prioridade para a procura de um goleiro mais experiente, mais cascudo, na próxima janela de transferências. E é importante ressaltar que, embora o Gatito Fernandes tenha sido o grande alvo do Inter no ano passado, ele renovou o contrato com o Botafogo até o final do próximo ano. E é uma saída muito difícil. E ontem nós também tivemos o outro confronto do grupo do Inter, Independiente Medellín contra Metropolitanos. O Independiente venceu por 4x2 e encostou no Internacional. Hoje o Inter tem 5 pontos, é o segundo colocado do grupo, enquanto o Independiente tem 4 pontos, está encostado no Internacional na terceira colocação. O Inter agora tem dois jogos fora de casa na Libertadores. Vai pegar o Metropolitanos fora e também o Nacional do Uruguai fora. Ou seja, pode ter que decidir a sua vida na Copa Libertadores da América contra o Independiente Medellín no Estádio Beira Rio, na última rodada da fase de grupos. É uma situação que não deveria estar assim. Ao meu ver, o Inter tem um time melhor, um elenco melhor, jogadores melhores do que qualquer outro time do grupo. Não é um grupo que o Inter deveria se complicar, mas a situação não está fácil. Hoje o Inter olha pra frente e tem o Nacional, e olha no retrovisor, tem Independiente Medellín com somente um ponto a menos. E antes de encerrar o vídeo, aproveita e comenta aqui embaixo quem tu prefere no gol do Inter, Keyler ou John? O Keyler merece mais confiança ou o Mano tem que mudar? Tem que dar mais oportunidades pro John? Comenta aqui embaixo. E não se esquece, se tu gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!